Música Fala galera Master Games, beleza? Não, caralho, tá pena pra cá, né? Fala galera Master Games, beleza? Bom galera, então como vocês podem ver, oh my god, eu voltei, agora com a música que eu, cara, nossa, foi uma nostalgia, tipo, cara, eu, bom, como vocês puderam ver aí no começo, na intro, eu pus a música dos vlogs antigos do canal, dos primeiros vlogs que eu fazia, aliás era da intro, pra falar a verdade. E, bem, como vocês podem ver, eu mudei, o, bem, o cenário, e, se bem, esse é que eu tinha um cenário, né? Mas, enfim. Bom galera, então, duas notícias boas, eu voltei com o canal, eu vou trazer conteúdo mais variado dessa vez, eu vou trazer mais gameplays, que agora eu vou poder gravar, finalmente, meu Deus do céu, obrigado, que isso, aliás, tava demorando pra chegar no canal, né? Bem, tem mais alguma série que eu tô pretendendo fazer, e a segunda notícia que não é muito boa assim, é, tá voltando as fucking, fucking, tá voltando as benditas aulas. É, infelizmente, tá voltando as aulas já, essas férias todas. Por que que eu não postei tanta coisa nessas férias? Bem, é porque eu tava buscando as coisas para o canal. Ahn, enfim. Cresceu muito o número de inscritos, eu fiquei muito feliz com isso. Ahn, e no final do vídeo eu também vou falar outra coisa que eu acabei fazendo, né? Que, aliás, também foi um dos motivos que eu sumi um pouquinho aqui do canal. Mas, enfim, chega de enrolação. Bom, hoje vai ser um vlog falando de notícias. Ahn, eu vou ler uma matéria do site, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que aí você mesmo pode entrar e ler você mesmo e ver a matéria. Bom, eu vou ler agora a matéria e depois eu vou discutir um pouquinho com vocês o que eu acho, ok? Então, vamos lá. A Sony Pictures divulgou os pôsteres de The Last of Us e Uncharted na Comic Con San Diego. Ambos os filmes são adaptações de jogos para consoles que chegam aos cinemas a partir de 2016. The Last of Us contará a mesma história do jogo nas telonas. Lançado em junho de 2013, o jogo atingiu 7 milhões de cópias, 7 milhões de fucking cópias, vendidas um ano após o seu lançamento. Uncharted teve sua estreia anunciada para dia 10 de junho de 2016. O último jogo da franquia Uncharted Golden Eps, que se eu não me engano foi o pra Pest Vita, que teve seu lançamento em dezembro de 2011. Bom, galera, então essa é a notícia. Agora eu vou discutir um pouquinho com vocês o que eu acho. Bom, tá aqui o pôster do The Last of Us e aqui o pôster do Uncharted. Bom, como vocês podem ver, né, cara, é o seguinte, nunca no mercado do cinema nunca deu muito certo fazer filme sobre jogos, né? Teve o filme do Street Fighter, teve o filme do Resident Evil, enfim, teve muitos outros, só que esses são os que tem mais destaques, assim, que eu posso dizer. Destaques não, eu tô falando que não são bons, mas que são ruins? Pior? Cagado? Mas enfim, bem, filme do The Last of Us, cara, tem que tomar muito cuidado, bom que a Sony tá aí no meio, pra ajeitar as coisas. Se fosse um cara qualquer que estivesse pegando pra fazer esse filme, o cara ia ser um bagulho muito... Nossa, vomitado, vomitado, não, não é essa palavra. Mas, enfim, bem, o que eu acho do filme do The Last of Us? O que que pode sair dessa bagaça, né? Enfim, cara, como eu já disse, eles vão contar a história do game. Nós, gamers, que já jogamos, sabemos muito bem o que que é que vai rolar na história, o que que vai rolar no game. A ideia, bro, que se eles fossem fazer uma continuação. Cara, é uma ideia muito legal, sinceramente. Uma ideia muito legal se fosse fazer a continuação. Mas, enfim, eles escolheram fazer a história do game, então eu acho que eles tem que tomar muito cuidado com isso. Se fosse fazer a continuação, ou que... Algo que aconteceu antes... Tudo bem. Eu acho que não tem problema, ó. Eu digo antes do... Apocalipse que rola lá. Ok, agora do Uncharted. Cara, filme do Uncharted. Meu, eu... Cara... É... Eu comecei a jogar Uncharted pelo... Pelo segundo jogo da franquia. É... Cara... Eu viciei nessa merda. É um jogo muito foda. Se você tem um PC ou Xbox... Cara, desculpa. Mas eu tô falando. Vai na casa do amigo. Mano, você deve ter algum amigo que tem que assistir um PC. Jogue. Jogue Uncharted. Se ele tiver, jogue Uncharted. Se ele não tiver, compre Uncharted na loja e vai na casa dele e joga. Mano, é muito foda. Muito foda. Eu joguei o segundo. Joguei um pouquinho do terceiro. Aí eu comprei, que tava lá na promoção. Aí eu comprei o primeiro. Aí eu joguei o primeiro. Cara, eu joguei o primeiro. Eu joguei o segundo, o primeiro e o terceiro. Cara, no primeiro o Drake pareceu um... Pareceu um X-Steel, cara. Pulando. Era bizarro. Mas, cara... Aí eu... Não sei. Eu acho que eu que senti muito. Porque eu joguei o segundo. Fui pro primeiro. Aí depois eu fui logo pro terceiro. Cara, terceiro. Mano. Tem gente que acha que o segundo é melhor. Mas, enfim. O terceiro jogo é muito foda. Muito foda. Eu sempre falei isso. Meus amigos que também concordam. Olá, amigos. Que, cara... O Drake, ele é o cara... Surt... Não, mas... Azarado, sortudo da face da Terra. Já aconteceu de tudo com ele. E... Meu... Cara, é... Tanta coisa. Tanta coisa que acontece com ele. Mas ele continua vivo. Isso que torna o jogo muito foda. No terceiro jogo a Naughty Dog... Boom! Explodiu em ação. É... Ação, ação... Tipo, muita ação. Muita ação. 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 Já no... No segundo jogo era mais... Indiana Jones. Nossa, tem o segredo... O segredo da caverna. Vamos lá... Helena, vamos... Bora salvar o mundo. Essas coisas. Mas, enfim... Depois que eu joguei o primeiro jogo, eu falei... Tem que ter um filme. Tem que ter um filme. Como vocês podem ver... Aqui no... No poster, né? É... É... Você vê no fundo. O fundo que tá rolando... Esse poster aí... É da intro... Não é da intro, mas do... Deezer. 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 Meu... Meu... Meu Deus... Meu céu... Eu... Cara, mano... Tipo... Eu não sei se essa também foi a sua reação... Mas... Quando ele tava acordando lá na praia e tal... Cara... Eu... Sei lá, mano... Eu fiquei olhando assim... O que você acha? É muito tempo a levar, garoto. Onde eu até começar? Você já foi fora do jogo há muito tempo. Talvez eu preciso te lembrar do tipo de pessoas que nós estamos atravessando aqui. Sully, eu sei os riscos... Mas, vamos, é um plano de claro. Se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos, é que não há nada de claro como um plano de claro. Eu realmente não tenho uma opção aqui. Você sabe isso. Sim, talvez você está certo. Eu já estivemos do jogo, mas... Eu preciso voltar. Caralho, é o Drake. Enfim, eu não consegui reconhecer... Eu não consegui reconhecer o Drake, porque... O gráfico estava muito real. Muito real. E... Cara, não era cutscene. Isso foi o... Pior, melhor. Estava rolando o jogo. Isso foi demais. Não sei a história... Do... 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 Do filme. Do anti-arched. Mas... Eu espero que dessa vez... Pelo amor de Deus, eu peço. Não caguem com a produção do filme. Pelo amor de Deus. Não caga. Não caga. Por favor. Não caga. Foi mesmo? Não. Isso não é. Pá. Bom, então... Foi isso. Esse foi o vlog. Ah... Cara... Eu espero muito que esses filmes sejam fodas. Mas... Enfim, é isso. Agora eu só tenho que esperar... 2016. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse... Esse vlog. Ah... Eu vou... Eu vou trabalhar em... Pra... Pra... Eu vou... Eu vou trabalhar pra postar... Mais vlogs. Ah... Mais gameplays. E... Bem, é isso. Ah... Antes de terminar o vídeo... Que eu ia falar pra vocês... Ah... Nessas férias eu comecei um... Um... Eu comecei... Ah... Não vai trabalhar, mas... Eu comecei a fazer vídeo por um... Segundo canal... Que se chama... 3 é louco. Bem... Eu... Meu amigo Caio... E meu amigo Yudi... A gente tá... Produzindo vídeos aleatórios. Vai... Desde gameplay... Ah... Eu fiz uma gameplay muito foda... De outlast... Que é um jogo de terror... Se você não conhece... Que... Provavelmente você conhece... Ah... A gente fez essa... É... Essa gameplay... Ficou muito engraçado... O Jaiusso contra o... Rei dos Black Box... E... Enfim... Se você curte esse tipo de gameplay... É... Entra lá no canal... Que... É interessante... A gente... A gente... A gente viajou... Fez um monte de coisa... Enfim... Ficou muito legal... Tem a história... Você pode ver o Ghost... Do jeito que você nunca viu... Tipo... A história do Nakasha... Meu gosto do Nakasha... Entra lá... Que tem o canal... A história do Nakasha... Nakasha... Nakasha é foda... Nakasha é foda... Nakasha... 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 Adicione aos favoritos... Assim você ajuda... 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 Assim você ajuda... O... O canal... A crescer... Ajuda... Muito... Na divulgação... E se você quiser... Tipo... Oh my god... Meu Deus... Precisa ver o vídeo... Falar do amigo... Vem ver... Só que tipo... Você tá longe do seu amigo... Compartilha aí no Facebook... Que você também ajuda... E se inscreve aí no canal... Pra receber outros vídeos... Bom... Então é isso galera... Espero que vocês tenham gostado... E... Falou!